Pedal Forte Conquista é o que liga, estamos aqui em mais uma localização importante de Vitória da Conquista e nós estamos aqui na Avenida Recife, Bairro Brasil, venha comigo e você que está muito tempo fora de Vitória da Conquista, mate a saudade da sua cidade até mesmo você que morou nessa Avenida e hoje se encontra fora de Vitória da Conquista também possa estar matando a saudade Avenida Recife Fazendo uma ressalva que o Bairro Brasil tem ele tem uma peculiaridade, o nome das ruas aqui são tudo nomes de estados, capitais do Nordeste então aqui a gente encontra as ruas que nós estamos na Avenida Recife a de cima Avenida Pernambuco, a de baixo Avenida Alagoas vai, particularidade aqui do Dubai Brasil aqui a Avenida Itabuna, cruzamento aqui, estamos seguindo Pedal Forte Conquista um canal diversificado trazemos alguns conteúdos do pedal e também de localizações essa é a temática aí do canal, atendendo ao público, tanto do ciclismo como o público que gosta de localizações nós estamos aqui trazendo hoje aqui a Avenida Recife 10 coitado esse rapaz aqui é que vocês não deu para vocês perceberem esse rapaz tem problema mental e ele fica preso a família prende ele dentro de uma grade dentro de um quarto ele fica o dia todo preso boa vontade e aqui a Avenida Recife bairro Brasil como está passando aqui em frente a Praça Nossa Senhora dos Verdes já trouxe um vídeo aqui dessa praça mas o foco hoje, o palco hoje é a Avenida Recife essa aqui na qual nós estamos trafegando em breve estaremos trazendo novos vídeos aí da zona oeste da cidade uma zona muito grande aí para gravar zona sul da cidade de Vitória da Conquista essa avenida aqui é muito grande ela dá acesso aqui ao bairro Bates vou estar trazendo essas avenidas todinhas essas transversal aqui no canal depois vou fazer uma da Avenida Pernambuco também é sempre bom estar trazendo porque tem muitas pessoas oriundas aqui de Vitória da Conquista que moram fora e boa parte dessas pessoas que moram fora moraram aqui no bairro Brasil é bom citar que o bairro Brasil é um dos bairros mais populosos aqui de Vitória da Conquista se não o maior se eu não me engano é o maior até certo tempo atrás era o maior se eu estiver enganado aí você me corrija aí no comentário aí mas se eu não me engano o bairro Brasil continua sendo o maior e mais populoso de Vitória da Conquista é um dos bairros mais velhos também da cidade bairro importantíssimo aqui de Conquista eu passei um a minha adolescência toda aqui no bairro Brasil desde muito pequeno eu já andava aqui no bairro Brasil conheço muito bem aqui esse bairro nós estamos aqui já no final aqui da da Avenida Recife vou mostrar pra vocês aqui aqui hoje é uma escola escola e creche aqui antigamente as pessoas mais velhas vão lembrar que antigamente era o ponte aqui da Bates aqui antigamente chamava os parques de diversões tinha aquelas mexicanas e aqui era o ponte da juventude de Conquista aqui do bairro Brasil era onde a gente curtia muito aí chegamos aqui ó estamos aqui na Avenida Barreiras aqui ó aqui é o final da Avenida Recife descendo aqui nós estamos com sentido Santa Helena descendo aqui seguindo adiante aqui vocês podem ver aqui adiante já é o bairro Santa Cruz nós não trouxemos nenhum vídeo do bairro Santa Cruz nós vamos estar trazendo em breve e subindo aqui continua o bairro Brasil valeu? então é isso se você não se inscreve no canal se inscreva, deixe seu like compartilhe com os amigos toque suas notificações deixe seu comentário e até o próximo vídeo se Deus quiser valeu? grande abraço pra vocês sua família e até o próximo pedal forte Conquista é o que liga e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo